Basta e adianta que a vida não espera por você Basta e não é de troca, chama a banda de sumida pra valer Basta e saia do caixa, pra ver se o mundo vira, olha o silêncio quando quebra Essa rotina pra amanhã não acordar na solidão A vida mora uma brincadeira, a gente tem que federar a criação E faz sentido uma vida inteira, condicionado numa mente de ilusão A vida mora uma brincadeira, a gente tem que federar a criação E faz sentido uma vida inteira, condicionado numa mente de ilusão Basta e diga ao mundo que o dinheiro é uma coisa de manter Sabe um segundo, se silêncio já tem que crescer Sério, a vida é sério, a gente tem que federar a criação A vida mora uma brincadeira, a gente tem que federar a criação A vida mora uma brincadeira, a gente tem que federar a criação E faz sentido uma vida inteira, condicionado numa mente de ilusão A vida mora uma brincadeira, a gente tem que federar a criação E faz sentido uma vida inteira, condicionado numa mente de ilusão Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal